Olá pessoal, a gente recebeu uma denúncia onde mostrava alguns cães amarrados aqui da Mandaré e olha as condições, olha aqui, olha aqui, vive assim, anteriormente apertado aqui, olha pessoal, aqui, olha aqui, aqui também, olha aqui, olha aqui, super apertado, super apertado, olha onde vive, olha aqui, eu já queria, esse aqui também, vem aqui, vem aqui, vem aqui, olha aqui, olha aqui, tudo apertado, cães para caça, vamos lá, aqui também tem outro, olha aqui, vem levantar, esse aqui levanta, tudo amarrado, vamos para um outro aqui, olha aqui pessoal, olha aqui, olha aqui, olha aqui, em razão da situação, a gente está autorando o responsável, pela prática de maus-tratos, vai ficar preso, vai ficar preso sim, chamamos o pessoal da SOS Papatas para ficar com esses animais e agora a gente vai tentar dar uma qualidade de vida melhor, tentar não, na verdade a gente vai conseguir dar uma qualidade de vida melhor, porque pior que isso daqui é impossível, então retirando todos os animais daqui e autuando e deixando o preso responsável por isso.